Ginásios da Educação da Vinci, a marca número 1 em apoio educativo em Portugal. Apoio ao estudo, a explicações de alto rendimento desde o primeiro ciclo ao ensino superior, individual ou em grupos reduzidos. Formações e workshops dirigidos a jovens, a adultos e a empresas. Centro de Estudo Ginásio da Educação da Vinci, na Trofa, na Rua Dom Pedro V, junto às Bombas da BP. Temos a lamentar três vítimas mortais no local, que acabaram de sair em direção ao Instituto de Medicina Legal de Guimarães. Há um quarto elemento que seguia na viatura. A nossa chegada com alerta chegou à nossa central por volta das 23h10, para um despisto de um veículo que já se encontrava totalmente tomado pelas chamas. Quando chegámos aqui com os primeiros veículos de combate ao incêndio, deparámos realmente com uma vítima fora do veículo. Os restantes tripulantes, que estamos a falar de um veículo ligeiro de passageiros, tinha três passageiros ainda dentro do veículo e o carro estava totalmente tomado pelas chamas à nossa chegada. O que é que tiveram que fazer? Quais foram as operações que realizaram neste teatro? A nossa principal preocupação foi extinguir o incêndio, claro que tínhamos vítimas dentro do veículo, embora tivesse já totalmente tomado pelas chamas e as probabilidades delas de se encontrarem vivas eram nulas. E tínhamos uma pessoa no exterior que demos os primeiros cuidados nessa vítima. Quais eram os ferimentos que tinha essa vítima, pelo menos que vocês pudessem ter verificado logo antes de chegar? Essa vítima queixava-se de dores no abdómen, mas estava consciente, colaborante, orientada, era um ferido leve. Em termos de meios neste ato de operações, que meios é que estiveram aqui envolvidos? Os operacionais da Trofa mobilizaram para este local 30 operacionais, 20 veículos, entre ambulâncias de socorro, veículos de combate de incêndio, desencarceramento. Tivemos 20 veículos, 30 operacionais. Fomos acompanhados também pela VEMER de Famolicão, a GNR da Trofa e o NIC que também se encontrou aqui no local, o delegado de saúde, psicóloga da Câmara Municipal da Trofa também deu apoio aos familiares das vítimas que se encontravam neste local.